Oi, gente! Atualizando vocês sobre a questão do coronavírus e como ele está impactando a nossa vida, principalmente a vida de imigrantes que moram aqui nos Estados Unidos, como eu, por exemplo, como também de pessoas que estão no Brasil e pretendem ter uma experiência aqui, né? Bom, vocês sabem que o coronavírus, infelizmente, ele vai ser um problema e tanto para a gente, ele está causando, sim, já uma instabilidade econômica muito forte mundial. Inclusive, a gente sabe que vamos passar por uma crise econômica por causa disso, né? Então, a gente já tem que começar a se preparar para isso. E eu sei que vai vir aqui no YouTube vários vídeos falando sobre crise econômica, recessão, depressão econômica e também falando sobre desemprego, né? Porque, querendo ou não, já reflete aí em desemprego. Tanto que já saiu várias matérias falando que os próprios americanos estão com seus trabalhos em risco. Então, imagina a gente como imigrante. Inclusive, tem muitos setores que já estão sofrendo e tem bastante gente já perdendo os empregos. Mas esse vídeo aqui não é para falar do desemprego, não, por causa do coronavírus. Eu quero trazer o outro lado da moeda para vocês, um lado um pouco mais positivo. Daqui a pouco, muitas vezes a gente fica tão desesperado em função de uma situação de desemprego ou possível desemprego, que a gente fecha os nossos olhos para outras possibilidades. E esse vídeo aqui é justamente para mostrar para vocês que tem outros setores que estão bombando em emprego por causa da crise do coronavírus. Então, daqui a pouco, você pode sim voltar os seus olhos, seus olhos para essas empresas, para esses setores também, viu, gente? E esse vídeo é justamente com esse propósito. Porque eu acredito que se a gente poder trazer para vocês soluções de como nós podemos vencer este momento de crise, esse momento complicado de instabilidade, eu acho que é muito válido. Então, eu estou fazendo esse vídeo justamente para isso, para mostrar para vocês que tem setores que já estão bombando em empregos e que talvez você possa pensar com bastante carinho neles, viu? Por exemplo, a Amazon. A Amazon acaba de anunciar que está colocando aí mais 100 mil novos postos de trabalho. 100 mil, gente. Não é pouca coisa, não. 100 mil. E esses trabalhadores vão começar a ganhar, a partir de abril, 17 dólares a hora. É uma medida que eles estão tomando porque eles não estão dando conta, viu? É muito pedido sendo feito online. Muitas pessoas, porque você sabe, as pessoas estão de quarentena, então acabam pedindo online e eles não estão com um efetivo bom, ou melhor, o suficiente para poder dar conta dessa demanda. Então, por isso, eles anunciaram 100 novos postos de trabalho. É 100, gente. 100 mil novos postos de trabalho. Eu falei 100, mas é 100 mil. 100 mil novos postos de trabalho. É muito emprego. Então, daqui a pouco, ó, dá para pensar por esse lado também, viu? A questão da Amazon. Outro setor que está crescendo muito, está bombando nessa questão e que pode também ser uma possibilidade para vocês é a questão da teleentrega. Por exemplo, sabe aquele aplicativo Instacart? O que é o Instacart? O Instacart é um aplicativo que você baixa no seu celular e aí você faz os pedidos de supermercado e uma pessoa vai lá e faz as compras para você no supermercado. Ou seja, você não precisa ir até o supermercado. E essa pessoa, ou melhor, esses drivers, esses motoristas, eles viram praticamente, olha, aumentar demais o número de pedidos, porque está todo mundo em casa. Então, está aumentando tantos pedidos que eles não estão dando conta, não. O Instacart viu aí o número de pedidos explodir, eles não estão com motoristas suficientes. Então, para poder também ajudar esses motoristas que eles têm no momento, eles estão dando bônus para o motorista. Então, eles estão ganhando além do valor normal do pedido deles, eles estão ganhando um bônus além disso. Então, é uma forma deles conseguirem dar benefícios para esses profissionais para poder continuar mantendo a estrutura. Porque imagina ter muitos pedidos de poucos motoristas para fazer? Então, daqui a pouco, pode ser uma possibilidade também, viu? Porque estão dando bônus e está tendo muitos pedidos. Muitos pedidos mesmo, porque o pessoal não quer ir mais no supermercado também, ainda mais com medo por causa dessa pandemia toda, né? Outro setor que está crescendo bastante, que talvez você também possa se atentar, é a questão de empresas, por exemplo, empresas que vendem bebidas alcoólicas, agora descobrirem que elas podem também fazer o quê? Álcool em gel. Porque o álcool em gel está, não tem mais no mercado, né? Está em falta. Então, justamente por estarem em falta, essas empresas viram uma possibilidade de poder também produzir álcool em gel, poder reabastecer esses supermercados, esses lugares que estão com falta do produto, e também, querendo ou não, faturar um pouquinho mais, não é? E automaticamente, quando eles aumentam o número de produção ou colocam um produto novo no catálogo, também aumenta o número de postos de trabalho. Então, daqui a pouco, também pode ser uma possibilidade. Tanto empresas que produzem bebidas alcoólicas, quanto destilarias também estão fazendo o álcool em gel, também viram possibilidades nessa questão também. Daqui a pouco, pode ser uma possibilidade para você também, viu, gente? Por isso que é importante também sempre abrir os olhos. Outra questão que também, outro setor que também já prevê aí um aumento no número de vagas de trabalho são os supermercados, porque eles não estão tendo mão de obra suficiente, viu? Por quê? Porque, querendo ou não, com a questão do coronavírus, o que eles estão fazendo? Estão fazendo trabalhos por turnos. Então, para poder, se uma pessoa trabalha num turno, ela descansa no outro turno, no outro turno, eles têm que ter pessoas para poder continuar mantendo o supermercado ativo. E como está tendo, como vocês sabem, se hoje você vai no supermercado, você não encontra quase nada nas prateleiras. Então, tem que ter sempre alguém para poder reabastecer os produtos. E sem contar que tem que ter bastante caixas também, porque as filas estão quilométricas nos supermercados. Então, em função disso, muitos supermercados estão abrindo aí novas posições para poder ajudar também, principalmente a controlar e essa questão de não ter mão de obra suficiente e também porque as pessoas estão bastante preocupadas, estão indo para os supermercados comprar bastante, né? Então, esse aumento de pessoas no supermercado, de muitas compras, eles não estão dando conta de reabastecer e também de caixas e, portanto, eles estão abrindo novas vagas de trabalho também neste setor. Então, é outro setor que também você pode já pensar nessa possibilidade. Vocês sabem que os restaurantes vão sofrer muito com o impacto dessa questão de fechar, né? Porque muitas cidades estão solicitando que restaurantes, bares, pubs, por exemplo, fechem. Então, por causa disso, eles não vão ter atendimento ao público. Então, eles estão vendo já que eles vão ter um impacto muito forte no faturamento deles. Porém, as teleentregas e se a pessoa quiser buscar comida, está valendo. Então, eles vão querer se apegar nessa questão, por mais que eles não vão ter um faturamento muito bom, porque eles não vão ter atendimento ao público, eles não querem perder essa fatia que é a teleentrega. Então, o que você pode fazer neste momento? O que vai acabar acontecendo? Muitos restaurantes vão acabar precisando de mais cozinheiros, vão acabar precisando de mais auxiliares de cozinha e mais pessoas que ajudem na teleentrega desses produtos. Daqui a pouco, você pode se oferecer para um restaurante aí para ser driver, por exemplo, para ajudar na questão da entrega, porque vai aumentar o número de teleentregas e você pode conseguir também fazer um rendimento extra neste momento de crise também, viu? Gente, empresas de limpeza também são outras empresas que também estão vendo crescer aí o número de clientes. Por quê? Porque muitas grandes empresas, justamente por causa do coronavírus, estão optando por contratar empresas de limpeza para fazer aquela limpeza realmente importante, aquela que vai, vamos dizer, minimizar os impactos da transmissão do coronavírus. Então, muitas empresas estão se readequando quanto a isso e estão contratando empresas de limpeza. E como não tem profissionais suficientes, eles estão contratando profissionais para a área de limpeza. Também pode ser uma possibilidade para vocês, tá? Transportadoras e estoquistas também, gente, também tem bastante emprego, também vai bombar de empregos para esse setor. Por quê? Porque com aumento de pedidos online, automaticamente vai se aumentar também a questão do transporte, né? Porque vão precisar de vários motoristas para fazer o transporte desses pedidos. E não só das empresas online, como também dos próprios supermercados, farmácias, enfim. Então, também se prevê aí um aumento bem significativo de vagas para a área do transporte e também para estoquistas, tá? De lojas. Então, também já fiquem atentos quanto a isso, tá? Empresas de papel higiênico, eu não preciso nem falar, né? Já estão falando aí que eles vão aumentar também a produção para poder dar conta da demanda, vão aumentar a produção e vão abrir novos postos de trabalho. Então, também pode ser uma possibilidade para muita gente. Algo em gel, como eu falei, já tem empresas de produção de bebidas alcoólicas que já estão fazendo isso, já estão produzindo bebidas alcoólicas e também álcool em gel para poder dar conta da demanda e eles também vão abrir novos postos de trabalho para isso. Então, aí, só para vocês saberem, tem vários lugares que vocês podem buscar alternativas de renda neste momento de crise e são lugares que estão bombando neste momento de crise. Olha, como eu falei que tem um Instacart, não esquece que tem outros aplicativos de entrega que também viram o aumento de pedidos aumentar consideravelmente, como o Grubhub, como o DoorDash, como o Postmates, como o Uber Eats. Também pode ser uma possibilidade, porque eles aumentaram muito o número de pedidos e eles talvez não vão conseguir ter um número efetivo de motoristas para poder fazer essas entregas. Então, também fica aí uma opção para vocês, tá? Fora isso, gente, fora essas empresas, fora esses trabalhos que eu falei para vocês, também é a hora de se reinventar. Sim, por quê? Porque é só nos momentos de crise que a gente pensa em reinvenção e a gente está passando por um teste bem forte que é essa do coronavírus, porque ninguém imaginou que ia chegar nessa proporção toda que chegou e gerando tanto impacto para a economia mundial como está gerando. Então, é a hora de se reinventar. Então, já pensem aí também em fontes de renda, trabalhos online. Vai ser uma boa fonte de renda para você. Pensa na sua expertise, é algo que você realmente tem expertise e já começa a trabalhar em produtos online para você. Uma ideia, uma ideia aí para vocês já pensarem. Qual é a questão do coronavírus atualmente? O que a maioria das pessoas estão buscando? Produtos para aumentar a imunidade, certo? Quem sabe aí você já começa um negócio e começa a fazer comidas prontas. Sei lá, monta um negócio de comida pronta para justamente comida focada em aumentar a imunidade das pessoas. Pode ser um bom negócio para você. Começa aí vendendo no Instagram, no WhatsApp, enfim. Daqui a pouco você pode fazer uma renda extra também, focando justamente no quê? No que é a fraqueza do coronavírus. Porque aqui as pessoas estão tendo bastante dificuldade de encontrar alimentos ou de pensar em alimentos que possam aumentar a imunidade delas para elas poderem não ser aí uma pessoa contaminada pelo vírus, por exemplo. Daqui a pouco pode ser uma boa forma de você fazer uma renda extra. Sem contar outras tantas coisas que vocês podem pensar também, gente, para gerar uma renda extra neste momento. Daqui a pouco você pode pegar, fazer do suco, do limão, aliás. Você pode fazer do limão uma limonada. Porque muitas vezes a gente se vê, ah, meu Deus, e agora? O que eu posso fazer? Daqui a pouco você tem uma boa, sei lá, uma boa ideia que você não colocou em ação. Ou talvez só pelo cenário que a gente está neste momento você pode pensar numa ideia que você pode sim ser um diferencial nesse cenário de depressão econômica que a gente vive atualmente. Principalmente trabalhos online, né? Que eu sempre digo que são trabalhos que daqui a pouco vocês podem pensar em fazer também. Enfim, se vocês quiserem mais ideias também, eu faço um coach de ideias também para quem está querendo abrir um negócio aqui nos Estados Unidos. Eu faço coaching de ideias, eu posso ajudar você com alguma ideia de acordo com a sua expertise. É só entrar em contato com a gente pelo nosso atendimento aqui no WhatsApp que a gente pode aí agendar um coaching com você. Mas pelo menos estou dando de algumas ideias, ou melhor, abrindo a mente de vocês para a gente poder sobreviver neste momento de crise. Importante dizer, gente, que se o número de casos está aumentando no mundo inteiro é porque a gente continua não fazendo a nossa parte. Então, por favor, vamos continuar mantendo o distanciamento social. Se puder fazer uma quarentena voluntária é importante também. Enfim, vamos manter os hábitos de higiene também, né? Vamos fazer a nossa parte porque é assim que a gente combate esse vírus, tá? Lembrando que aqui nos Estados Unidos já são mais de 5.800 casos confirmados e o número de mortes já passou de 100. No Brasil, a gente já teve uma morte confirmada também, né? E se o número de casos continua aumentando assim, gente, é porque a gente não está fazendo o nosso trabalho de casa, que é o mínimo, que é o quê? Tomar os cuidados principais para evitar a contaminação, o contágio e muito menos a transmissão porque a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar que a gente não pode transmitir para os outros, mas ao mesmo tempo a gente também tem que se proteger para não contrair a doença também. Então, se está aumentando o número de casos é porque a gente não está se cuidando. A gente tem que pensar isso. Cadê a nossa responsabilidade social? A gente tem que pensar a partir de agora na responsabilidade social, tá? Eu não sei se eu falei isso aqui no vídeo, mas é importante ratificar porque muita gente me pergunta quais são os setores que mais estão sofrendo com a questão do coronavírus. Bom, não preciso nem dizer, né, gente? Restaurantes, porque eles tiveram que evitar o contato com o público, a abertura ao público, então eles estão sofrendo com isso também. Hotéis, parques temáticos, cinemas, tá? Também estão sofrendo com isso. Falei parques temáticos? Falei. Outra questão bem importante também das companhias aéreas, né? Estão sofrendo impacto gigantesco. Inclusive, já se fala que a crise do coronavírus ele é muito mais forte para as companhias aéreas do que o do 11 de setembro. Só para vocês terem uma ideia. Realmente está bem complicado, né? Mas acho que eu falei todas as lojas de departamento também, né? Falei também para vocês. E cinemas também está sofrendo, na verdade, já com a questão do coronavírus. Enfim, é um panorama bem rápido para vocês de setores que estão sofrendo com a questão do coronavírus, mas também um outro panorama bem positivo para a gente pensar além. Se estamos sofrendo nesse setor aqui, quem sabe é hora de mudar para outro setor e buscar aí uma possibilidade. Daqui a pouco, essas empresas que estão se reinventando aí como a questão do álcool, da produção de bebida alcoólica e agora começar a produção de álcool em gel, daqui a pouco você pode pensar num negócio aí também para você neste momento de crise? Daqui a pouco um negócio que realmente as pessoas precisem? Pense nisso. Pense nisso. Coloca a cabeça para funcionar. Chegou a hora de a gente botar a cabeça para funcionar. A gente vai ter que encontrar soluções para este momento de crise. Fazer só vídeos de depressão econômica, de desemprego, isso vai ter aos montes. A gente tem que pensar nas soluções. E a gente tem que se unir e fazer vídeos para poder trazer ideias para a galera, para poder ajudar a galera neste momento de incerteza. É para isso que a gente precisa fazer a nossa parte também. Vamos trazer um pouquinho mais de positividade. A gente já sabe que a gente já está numa crise que a gente não sabe que não tem medidas ainda, que a gente não sabe quais são as reais consequências. Mas então vamos tentar buscar soluções, encontrar uma luz aí no fim do túnel. E a gente precisa disso, de positividade. Eu vou tentar trazer mais conteúdos para vocês sobre o coronavírus, mas também mostrando um outro lado, não só o lado negativo dos casos confirmados, das mortes, enfim, mas um lado positivo do que a gente pode daqui a pouco se reinventar e trazer também uma outra fonte de renda ou talvez, sei lá, um outro tipo de negócio também. É importante isso também. Vamos manter a positividade e principalmente os cuidados, tá gente? Se cuidem, por favor. Se cuidem. Eu vou continuar trazendo mais vídeos e fazendo mais lives aqui no canal para vocês sobre a situação de como que está. Pode deixar. Beijos. Não deixa de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que talvez você possa ajudar e outras pessoas que já estão aqui nos Estados Unidos e estão super preocupados com essa questão do coronavírus, do emprego, enfim, compartilhe com seu amigo, seu vizinho, com a família, com qualquer pessoa. Compartilhe para eles saberem também. É importante, viu? Vamos fazer a nossa rede do bem funcionar. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.